Um dia, um ser de mundos nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus me assomou De mante branco a ser batizada Se transformou num sábio Dourando os versos de um provador E a rainha do seu lugar Sua voz então nasceu espalhada Corria a chão, cruzava o mar É dó pra perdoar Onde chega e não estava dor Com a força do seu cantar Mas o que aconteceu um dia Foi que o menino Deus me assomou E ela se foi pra cantar Cada lei do ar Onde mora mais que chega e lá E a gente fica a tentar Pelo céu vai errar Da esperança que leva a sabiá Sabia que falta a sabiá Sabia que falta a sabiá Canta a sabiá Oh, a sabiá A sabiá A sabiá A sabiá Onde chega e não estava a sabiá Boa força do seu cantar Mas o que aconteceu um dia Foi que o menino Deus me assomou E ela se foi pra cantar Para a sabiá Para o lenço do ar Onde mora mais que chega e lá E a gente fica a tentar Pelo céu vai errar E a esperança que leva a sabiá Sabia que falta a força do seu cantar Eu sei, eu sei, eu não vou estar só, me lavo Canta, meu sabia, meu sabia, adeus meu sabia, até onde? Canta, meu sabia, meu sabia, adeus meu sabia, até onde? Canta, meu sabia, adeus meu sabia. Itéis...